Oi gente, então é Natal, olha onde eu tô, nesse cenário lindo que eu preparei pra vocês pra mostrar os nossos produtos, porque a gente tá com muita coisa bonita pra sua compra de fim de ano, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like aqui, tá? Se você nunca viu os nossos vídeos também, se inscreva pra vocês estarem acompanhando porque a gente sempre posta as novidades pra vocês, tá? E se eu fosse vocês, eu não perderia esse vídeo, assiste até o final porque eu vou estar fazendo um sorteio, vou mostrar a peça que eu vou sortear e tenho certeza que vocês irão amar. Vamos lá? Olha as capas de almofada que eu peguei aqui pra vocês, que lindas, pra vocês decorarem a casa, tá? Aí perto de onde tá a árvore de Natal, se estiver na sala, vocês podem estar colocando ela. Porque eu costumo falar, gente, que Natal é família e a gente não pode deixar de levar isso dentro da casa da gente, então a gente não pode perder a essência do Natal, tá? Então a gente tem que decorar, pelo menos com alguma festa. Olha aqui, gente, que lindo que tá. Peguei alguns caminhos também e vou mostrar de pertinho pra vocês, tá? Caiu ali o caminho. Gente, olha que lindo esse americano. É uma bandejinha, na verdade, mas a gente dá a ideia pra vocês utilizarem como jogo americano. Fica lindo, tá? Ela tem o bordado de Papai Noel, tem o guipir também, tá? Já tá lá no site, então correm lá pra vocês estarem adquirindo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link do site, gente. Então é só clicar no link que vocês já vão estar direto no site, tá bom? Gente, olha a toalha de chá também, que eu costumo falar que dá pra todo tipo de mesa. Você pode deixar ela de diagonal também, tá? Olha que linda, gente, uma peça faz toda a diferença. Coloca uma peça na mesa, já faz toda a diferença. Dá pra todo tipo de mesa também, tanto na mesa redonda como na quadrada, tá? Fica super legal. Ah, e pra quem não gosta também do bordado de Papai Noel, a gente pensa também. Tem algumas pessoas que já preferem usar o bordado de flor, como esse tá a minha aqui. Ou usar o bordado de vela também. A gente pensa em vocês, tá? Igual esse aqui que eu peguei, ó. Olha que lindo. Ele é verde. Tem o bordado das flores. Super bonito esse, tá? Um metro e meio. Tenho ele também lá no site, tá? Então vão lá pra vocês estarem adquirindo. Esse também, gente, olha que caminho lindo. Estampado, tá? Ele não é bordado, é estampado. Dá pra usar dos dois lados também. Pensou decorar ele com a ceia de Natal, gente? Coloca aí na mesa pra servir. Vai ficar lindo. Pode usar também no aparador, gente. Agora eu vou mostrar o caminho de sorteio. Olha o caminho que eu vou sortear, gente. Pra 50 primeiras pessoas que comentarem aqui, ó, analisem bem o bordado desse caminho. Comentem aí qual é o bordado do caminho que eu vou sortear. Se o bordado é Papai Noel, se o bordado é vela, tá? E eu vou sortear. Pra 50 primeiras pessoas. Por quê, gente? A gente precisa fazer o sorteio rápido pra chegar aí na casa de vocês até o Natal. Pra vocês usarem ele, tá? Então tá lindo esse caminho. Show! Olha o bordado. Não esquecem de comentar lá, tá? E vocês precisam comentar e se inscrever, tá, gente? Não vale só comentar. Tem que comentar e tá inscrito também, tá? Depois eu peguei alguns outros produtos que vocês podem estar usando na decoração e pode estar usando depois também. Que são os caminhos de crochê, ó. Esse é um branco com vermelho. Tem o joguinho de toalhinha também, tá? Pode estar usando ele na mesa e esse nas outras peças. Fica super bonito também. Vermelho, lembra Natal. Tá? Então vocês podem estar usando também o crochê. Compra ele aí na cor que simboliza o Natal e vocês podem estar usando depois também. Tapetinho de tear pra decorar o banheiro. Coloca um tapetinho lá de tear, uma toalha de rosto. Já muda completamente o ambiente, gente. Olha que bonito. Tá lá no nosso site também. Tá em torno de R$17, tá? Esse aqui é o meu queridinho. Eu amo esse tapete. Tá o tapete Flores Bela. Olha que lindo. Também pode estar usando também na beira de cama, na entrada de porta. Coloca ali perto da árvore de Natal, na sala, no banheiro. Compra uma toalha de rosto vermelha. Já muda completamente, gente. Depois eu peguei um tapetão aqui também, ó. Redondo. Olha que lindo. Pra colocar na sala redondo. Todo o pão bem fechadinho, tá? Esse é o nosso tapete rendado. Tá lindo também. Já tá lá no nosso site, tá? Ai, eu peguei também esse aqui, ó. Folha de uva, gente. Pra colocar debaixo da árvore de Natal. Olha que lindo. Tá em torno de R$60,00. Todo de crochê. Lindo. E também peguei esse par aqui, gente. Que eu tenho outras cores dele lá no site também. Peguei vermelho, né? Porque é Natal, né? Olha que lindo. O par. Ele é de argola. Ele tem esse transpassado aqui que eu acho lindo. Olha que lindo. Muito bonito, né? Então, gente, os produtos são esses. Mas eu tenho muitos outros produtos lá no nosso site também, tá? Não deixem de comentar. Porque eu quero muito realizar esse sorteio. Quero muito conhecer a ganhadora, tá? Então comenta. E também se inscreva, gente. O caminho tá lindo. E eu tenho certeza que ele vai ficar ainda mais bonito na sua casa. Ainda mais nessa época, tá? Então não deixem de comentar, gente. Gente, já que a gente tá nesse clima de Natal. Nessa espera tão grande pro grande dia. Eu já quero começar a agradecer vocês. Não se preocupem. Eu ainda vou gravar outros vídeos, tá? Ainda quero falar algumas coisas de Natal ainda pra vocês. Quero gravar uma mesa também, dando dicas, tá? Que vai tá incrível. Eu já tô me preparando. Então se inscreva aí pra vocês estarem olhando também, tá bom? Mas aproveitando esse cenário lindo. Eu já queria agradecer vocês por cada comentário, por cada curtida, por cada like, por cada sugestão. Eu quero muito agradecer vocês. Porque sem vocês nada seríamos. Sem as visualizações de vocês nada seríamos também. Então é muito gratificante pra nós ter vocês com a gente, tá? E eu quero dizer pra vocês também que já que a gente tá nessa espera tão grande pro grande dia. Às vezes você já tá se preparando. Já fica na expectativa de como vai ser. Não deixem de comemorar. Não deixem de acreditar em um ano melhor que está por vir. Tá? Não deixem de ter esperança, tá bom? Eu desejo tudo de melhor pra vocês. Desejo de prosperidade, saúde, paz, muita fé. O que passou, passou. Vamos deixar pra lá. Se for um ano difícil, não sei o que aconteceu. Mas se foi um ano difícil, gente. Nunca percam a esperança de um ano melhor que está por vir, tá bom? Então é uma época da gente deixar de lado tudo o que passou. E acreditar que tudo vai melhorar. E que dias melhores estão por vir. Um beijo, gente. Eu agradeço vocês de coração por tudo, tá bom? E comentem aqui, hein, gente. Que eu quero muito presentear vocês. Eu quero muito estar levando um produto aí pra vocês. Quero estar enviando um produto pra estar com vocês nesse dia tão especial. Tá bom, gente? Um beijo. Grande abraço, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.